Fala galera, beleza? Quem fala com vocês é o Force, bem-vindo a mais um vídeo e estamos aqui de volta com Tiny Rugges. Se você não conhece, eu já joguei há um tempinho atrás, acho que mês passado, e vamos continuá-lo aqui. É um roguelike muito, muito, muito da hora. Temos aqui, mano, só esse visual já é incrível. Temos 5.050 almas. A gente pode desbloquear o game. Quem tá mais caro aqui? Eu tô ostentando. 2.000, Pyromancer. É ele mesmo. Vamos de Pyromancer. Disable Blessings? Não. Cinder. The Cinder System is currently working pro... Tá, isso são modificadores. Tá, as coisas que habilitamos. O que a gente pode gastar? Quando eu entrar numa sala, dá 5% mais dano por 4 segundos. O que é esse aqui que eu pei? Encarnação. Quando eu morrer, eu revivo uma vez. Tiveram um coração por nível. Tá, eu posso gastar nisso, agora eu recupero 2. E vambora. Pyromancer. Vambora. Nem li que ele faz, né, burro? Deixa eu subir um pouquinho na câmera aqui. Acho que aqui tá bom. Vambora. O que a gente quer? Inteligência, né? Porque a gente é mago. Caraca. Bom, deixa o bicho queimando, obviamente. Faz inteligência, passamos de nível. Chave ou bomba? Chave. O volume do jogo tem que faltar mesmo. Agora deve tá bom. Tem que ficar mais alto, depois o próximo é o ajuste. Ouro, porque na taverna não tem ouro nenhum, né? O que é que eu vou fazer lá? Aliás, se tiver recomendação de jogo, ou algum jogo que eu gravei e você quer ver de novo, comenta aí. Me ajuda bastante. Às vezes eu trago tanto jogo que... Eu acho um jogo incrível e é mais depois aí... Eu crago gravando toda coisa que às vezes eu esqueço. E tipo esse. Evento. Pra onde isso leva? Vambora. Tá, é só um bagulho de treinamento. Ok. Mais ouro. Beijo ouro, eu pego ouro. Baú de madeira. Tá, não tá trancado. Então vambora. Faço desvia, né? Tinha até esquecido. Muito ouro. Porça não. Mais uma chavezinha. Bombo ouro. Ouro. Não, bomba não serve pra nada. Era o ouro. Beijo ouro, eu pego ouro. Acessório ou arma mágica? Minha varinha tá boa. Vou pegar uma voando de acessório. Primeiro boss. Vambora. Aranha rainha. Ela vai cagar o chão todo, né? Já tá indo de base, já. Aqui a gente tem que tacar fogo nas aranhas. Não tem essa, não. Eu vou te dar de comer para os meus filhos. Não, não vai. Ai! Não acabou, não. Não vejo. Ai, 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 ai. Tchau. Born to lose. Conquisto a cansada. Derrote todos os bosses do primeiro andar. Mais 30% de efeito de... Puts, efeito de choque, mano. Qual que é o inventário mesmo? P. Ask. Como é que eu vejo inventário, velho? P. I. E. Put. Input. Dash. Interact. Character panel. É F. Mais um coração. 30%... Não, não dou nem choque, né? Pegamos um acessório inútil, infelizmente. Infelizmente, pegamos um acessório inútil. Destreza não, chave. Destreza não é útil para mim. Cara, a gente tem muito ouro, né? Vamos ver se a gente consegue gastar esse ouro. Cara, os inimigos aqui já estão complexos, viu? Item de infusão. Calma. Sai fora. Sai fora você também. Tá, deixa a arma com gelo por 10 salas. Ah, usa logo. Não tem essa, não. Baú, boa. Vamos gastar uma chavezinha no baú dourado. Cara, agora a gente deixa ele com gelo e fogo. Gelo eu deixo ele lento, imagino. Baúzinho dourado. Três bombas, velho. Baú de mago. Gosto. Desviei. Mais dois corações. Eu recupero mais dois corações quando eu revivo. Putz. Cara, mas aí tem uns itens meio... Vou pegar inteligência. Meio questionáveis, né, velho? Porque a minha dá mais dano. Eu queria... Dano. Nunca vou morrer, então pra que reviver? Uh, armas. Ah, eu já tô gostando mais. Cara, tem um fuzil ali. Tornado end. 50 ou 75 de dano. Ele é C em ma... O que que é E? Ah, é E em força. Tá, ele é E em destreza e C em magia, né? Ele escala melhor do que a minha arma, né? Ele tem um range maior. Vou pegar, vai. É porque é a única arma que serve pra mim, né? Vamos testar. Consumível aleatório. Não, vamos na taverna, que a gente tem muito dinheiro. Se você quer um drink, só falar com o bartender. Não fala pros outros kobold. Gosto de vir aqui beber. Sim, sim. Tá. Tem o Papai Noel aqui. Ho, ho, ho. Sou o verdadeiro Papai Noel. Você acredita? Ei, criança, me ajuda... Ajuda o Papai Noel? Eu vim dar um presente por 20. Quero. Ho, ho, ho. Você salvou o Natal. Salvou o espírito de Natal. Uma chave e muitas bombas, tá? Não gostei muito. Loja? Pô, acabei de gastar na taverna, velho. O que que é isso? Mais dois de inteligência menos um de destreza. Quero. Uh, passamos de nível. 50% de dano bônus pro mana, que é... Tem umas estrelinhas aqui embaixo, né? Que vai decaindo com o tempo, que é a mana. E quanto maior, mais dano te dá, né? 50% de dano overtime. É tipo, isso aqui... Eu ganho 50% de dano e vai decaindo? Ou eu buffo meu dano overtime? Não sei. 25% mais dano... Which hits that inflict... Hits que infligem o efeito de status? Vou pegar isso, porque eu acho que o de cima é aquilo que eu falei. Foro. Bom, tô dando gelo por enquanto, né? Mas... Nossa, é muito mais rápido, velho. Ai! Tô me dando do que, velho? Meu negócio. 3 APS. 2,25... É ataques por segundo, né? Ah, então isso aqui é mais rápido, velho. Ele dá, tipo, quase o mesmo dano, mas bem mais rápido. Não, arma mágica eu já tenho. Quero um acessório melhor. Ih, já é o boss. Tô tão gelado sozinho. Me abraça. Vou abraçar assim. Banshee. Não vejo. Vejo. Faleça, faleça. Pega as estrelinhas. Já? Ah, é todos tem segunda fase, né? Não é só a aranha. Eu não lembrava da segunda fase. Não era antes, quando ele tava com metade da vida? Ou sempre foi assim? Eu não lembro. Meu Deus. Meu Deus. Cara, eu não tô acertando nada nele. Acerta ele. Ela tá muito rápida. Cara, tem muita coisa na tela já, mano. Desviei tudo cagado. Mas desviei. Tá quase. Caraca, foi muito bullet hell essa luta, velho. Pós derrotado. Mais 10% de crítico. O que que isso aqui é? Mais um coração, né? Cara, não tem nada muito bom, velho. Posso entender meus itens? Não peguei nada. Não gostei de nada. Só a varinha aqui que é boa. Mas o resto... Random dice. Não lembro o que que dice faz. Ah, é vocês que tão atacando. Ah, ele rola a recompensa das próximas salas, né? Bal dourado. Eu quero bal dourado da minha chave. Calma. Meu próprio ataque polui bastante a tela, né? Morre, mano. Ouro. Chave ou taverna? Taverna deve dar pra me curar, né? Eu vou entrar na taverna. Quem é você? Já teve esse sentimento que alguém tá te observando já? Sinto que estou perto da morte. Meu dia final. Tá perto a cada momento. Pegue isso. Eu já tive o bastante. O que que ele me deu? Head A Orb. Inflige um... Consumível. Inflige um status de marca da morte. É... Mais... Plus um heart damage. Take for stack. Eu tomo mais um de dano por stack. Mas pra que que eu vou usar isso? Não sei pra que que eu usaria isso. Não, não quero um dado, não. Já tem um. Repair Powder. Não. O que que você dá? Quem é você? Tá bêbago. Um drink? Quero. Pô, nem me curei. Eu só ganhei um statusinho. 8% de dano. Reduzido em 1 a cada 10 salas. Inteligência. Tá, vou usar o dado só pra... Ah, o alma. Consumível e aleatório. Não, vou pegar a alma, vai. Mas a gente tá meio fraco aqui, velho. Ai. Ai. Tô achando a gente meio fraco. Não tô gostando dos itens que tá vindo. Não tenho choque. Mais dois corações recuperados quando reviver. A varinha antiga. 10% de crítico. Da marca aqui, que eu não sei. Não tô gostando. Ai, cenoura louca. Ai. Vou morrer. Eu já perdi uma vida. Fui revivido. Não vejo. Clássico foi uma vida já. Ouro. Vou pegar a inteligência, né? Aliás, né? Tá assistido o vídeo. Não esquece de deixar o gostei aí. Tá, Turu. Funciona, tá, né? Porque agora eu tô traumatizado de gravar o vídeo sem som. Deixa o like aí. Tem vídeo novo todo dia meio de meia, sete e meia. E às vezes mais vídeo que isso. Acho que hoje é um dia que teve mais de dois vídeos. Tem live na Twitch de segunda... De quarta a domingo. Estamos ao vivo lá. Twitch.tv. Barra Force. XS. Estamos ao vivo. Sempre às duas da tarde. Justo uma chave. Não tenho chave. Só porque, né? Só porque apareceu isso. Então, acompanha as lives. Se você não pode acompanhar as lives ou não pode acompanhar todas. Ou, de qualquer forma, tem o segundo canal aqui no YouTube, que é o Force Lives. Que tudo que eu jogo em live eu posto lá. Então, dá uma olhadinha lá. E o resto é isso aí. Se inscreve aí. E ativa o sininho para você estar notificado. Para você não perder nenhum vídeo. E... Recomendo sempre você entrar direto no canal, né? Que assim você não perde nenhum vídeo. Blacksmith. Deu 40. Vamos ver. O que muda? É reparar. Tem nada quebrando, eu acho. Deixa eu ver. Upgrade. Igualizei minha varinha. Agora está mais um. Um seu. Nada, eu acho. Mais um upgrade. Bom, minha varinha está mais dois agora. Bom, não tenho chave, eu vou para cá. Mas não estão maiores? Não sei. Tenho essa impressão. 63 até 94,5 de dano. Ambrose, mais um para todos os status. Ah! Não, não vou pegar uma arma, só acabei de upar a minha. Árvore louca. Ai! Eu não vi que eu não podia pisar ali, velho. Pega essa árvore louca. Pega essa árvore louca. Muito Isaac aqui, velho. Isso aí não me acerta, não. Muito Isaac, mano. Que susto, velho. Tudo explodiu, eu tomei dano. Mas acho que não, né? Calma. Por usar as muitas horas de Isaac, estou valendo a pena. Talvez nem tanto. Talvez não está valendo muita pena, não. Talvez não. Ai! Ai! Mano, eu culpo os acessórios. Cara, a gente não pegou nada que eu achei. Pelo menos que eu joguei muito bom, velho. Terice de vida. Tá, chega de mago, então. Onde tem? 1.300. Qual que é mais barato? Vamos, Milde, então. Cavaleiro, clérigo, guerreiro. Vamos de arqueiro. Vamos comprar o arqueiro. Vamos aqui. Esqueça que tem que ligar na fogueira. Dá 5% mais dano por nível, se o inimigo é mais fraco que o ataque. Pega as coisas mais de longe, não. 5% mais dano contra inimigos encantados. 5% de cristianos de crítico contra inimigos removendo. Moving away from your per level. Se afastando? Sei lá. 5% de dano contra bosses. Peguei contra bosses. Vou pegar mais dano quando entrar na sala também. Quanto que eu tenho? 200. Alguma coisa custa 200? Nada. Então, vambora. Arqueiro. Agora a gente vai de arqueiro. Chega de mago. Chavezinha. Oh! Caraca, ataca rápido pra caramba. Agora a gente tem que mirar. Mirar pode ser um problema. Tá dando pra caramba. Ouro, claro. Eu quero bomba, bomba, não sei o que. Quer dizer, bomba sai pra explodir coisa. Destreza. Esse joguinho é muito bom, velho. Na moral. Inclusive, ainda tá tendo promoção na Steam, né? Fica já a recomendação aí. Não sei se ele tá indo com desconto. Isso, usei. Ah, mas aí você tá de sacanagem, né? Que eu gastei uma chave e fiz um bagulho que gastou outra chave. Mas aí já tá me doando, né? Corre, amigo. Vou no baú de madeira. A vizinha. A taberna tá... Não quero ir lá. Soul Heart. Destreza. Eu gostei do arqueiro, velho. Ele é mó bom, velho. Ele ataca mó rápido. Mais destreza. Já foi. Evento. Gosto de evento aleatório. Aqui descansa um... Um guerreiro muito poderoso. Ele lutou valentemente pra proteger os inocentes. Tô ouvindo sobre o legado dos heróis. Enche você de determinação. Caraca, determinação. Arma ou offhand? Calma aí. Offhand? Nossa, a arma é de duas mãos. Eu vou pegar uma arma. Mas é melee aqui, né? Por que que eu entrei aqui? Os dois eram melee, né? Nada pode me parar. Ah, pode. Eu posso. Ah, lembrei desse boss. Tá, a gente dá muito dano, né? Porque a gente tem que mirar e tal. Nossa. Toma, 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 toma. Nossa, no meio do ataque. A gente nem espera terminar, velho. Fui com gelo. Energy Saber, tal, tal, tal. Dá um ataque depois de dar um dash. Nossa, ele é A em... Sword barra melee. Ele é A em coisinho, em... Caraca, destreza? Oh! Caraca, é uma arma de destreza mesmo. Ele é A em destreza. Cara, o jogo é muito bom, velho. Recobrem mais aí, digitais, esses jogos bons aí que eu troco, eu trago e às vezes esqueço. Inteligência não é útil pra nós. Quer dizer, pode escalar também, né? Eu devia ter pego. Ele também escala um pouquinho com inteligência. Monstra, cara. Gostei, gostei. Chave... Não. Vou pegar chave, né? Duas chaves é bom, porque senão... Vai acontecer igual aquela hora, né? Que eu abri o bagulho e gastei uma chave. Quase encostei no bicho. Na real, eu encostei, só que acho que não deu dano. Destreza. Já upar de nível, eu acho. Ganhar momento no dash, aumentando 15% o dano por stack. 15% do crisis damage deal por stack of momentum. Tá, deve ter mudado lá um tempinho, né? 25% mais dano inimigos de longe. Então, vou pegar esse momento. Um reseta, não? Pô, parece bom. Ah, reseta sim. Cara, a gente tá com uma build de dash aqui, então, hein? Tô gostando da nossa build. Não, a arma já tem uma arma boa. Eu vou aqui. Tem que tomar cuidado pra não sair desviando, só pra aumentar o dano. E aí, eu vou lá e... Eu não tenho dash pra desviar quando eu precisar. Ah, vamos gastar esse de... Vamos deixar a arma com fogo. Ouro, eu tenho duas chaves, então vamos pegar mais ouro. A gente tá poderoso, hein? Val de madeira, porque mago não me interessa muito. E é um mímico. Ok. Mais ouro, mais ouro. Agora, eu tentei desviar e não consegui, porque acho que tá faltando um segundinho de cooldown. Cara, eu tô com muito ouro. Vou pegar a inteligência. Escala um pouquinho com a inteligência, então vou pegar. Offhand. Isso aqui é de uma mão? É, vamos pegar uma offhand. Who dares to enter my lair? Quem ousa entrar no meu lar? Eu. O ousado. Porque a gente não tem tanto range assim, né? Nossa, eu ia tomar. Ainda bem que eu ganhei dele antes. Calma. Calma. Muitas horas de Isaac. Muitas horas de Isaac. Tchau. Tem que tomar hit. Power Potion. 20% por sala, por tantas salas. 50% mais de que ataque speed. Aumenta alguma coisa em mim? Ataque speed. 4.3. 4.3. Uma 4.3. Acho que não muda nada isso aí pra mim. Tipo de dano. Físico, slash, fire, elemental. Por causa do que eu imbuí minha arma por algumas salas. Não pegamos offhand bomb, infelizmente. Você sabia que o efeito de choque aumenta o dano que o bicho toma? Acho que é isso, né? Já foi? Ah não, tem vocês. A vizinha. Itens de imbuí. Vou pegar. Vou usar um de gelo que eu tô com um monte. Vou usar essa poção também. Baú. Tenho quatro... Meu Deus do céu. Caraca, tá difícil aqui, velho. Que isso? Matei mais uma. Caraca, que sala difícil. Caraca, eu não queria bomba e o jogo me dá bomba. Random dice, não. Vou pegar da pera. Vou pegar mais uma. Consumir valeatório. Não, pera. Sai fora, para de me seguir. Ah, eu não sei como é que eu não dei o dash num bicho ainda. E toda hora o meu dash fica muito perto de acertar algum bicho. Eu quero dar dash para dar dano. Vamos de novo? Boa. Quick Step. Aconteceu da dash. Ganhei 20% de velocidade de momento em 4 segundos. 25% mais dano em inimigos longe. Mais um de proficiência e inteligência. ADD mais um escalamento de inteligência. Aumenta o dano de escalamento. Dá, eu peguei isso aqui. Embora eu estou com arma. Não, mas a gente escala com inteligência também. Ó, tá B. Cara, eu queria muito para a minha arma. Tá bom, vou pegando inteligência. É o que está vindo, estou pegando. Tá bom, vamos indo. Vamos indo pegando inteligência. Porque é o que está vindo. É o que está vindo. Random Ranged Weapon. Bom, vou pegar esse. Embora a minha seja bom, né? Ih. Eu que invadiço a colmeia. Primeira fase já foi. Meu Deus. Fiz. Calma. Tá quase? Já foi. Cara, você achou o dos indolatinos loucos que tem? Alguém passando aí, batendo a porta dos outros. Ih. Nimble Double de Crossbows. Nossa, eu que escala com D. É... Tá. 20% de Reload Speed. Deixa eu ver. Ó, a minha ataca 4.25. Dá 125 a 150. Cara, a minha dá bem mais dano. Não, mas não é esse aqui, burro. Aqui a gente pode dropar. Um de sorte para os incostados. Já usa. 125 a 150 por E4. Dá a minha um pouquinho melhor, velho. Cara, mas eu tô gostando da minha arma, velho. E ela é de uma mão ainda, velho. Por enquanto eu vou com a minha. Por enquanto eu vou com a minha, porque eu tô gostando muito dela. E ela permite a gente usar... Colocar a inteligência também na build. Podia achar um Blacksmith, né, velho. Ah, é quando eles morrem que eles dropam isso. É coisa do guerreiro, não. Vamos na taverna. Não sei pra que esse cara me dá o bagulho do olho. Quer comprar uma bomba? Não. Quer encantar sua arma? Quero. Mais 20% de dano contra bestas e monstros. Ok, podia ser melhor, mas tá bom. E você? Tem algumas almas? Ah, eu posso gastar minhas almas por ouro. Não. Você. Repair Powder. Eu não sei pra que que é essa. Pra que que eu quero reparar. Tipo, os bagulho quebra. Eu não sei o que que é esse Atannement. É que pode ser upado. Eu não sei, velho. Pra que que eu quero reparar. E você? Mas ele vem de poção. Caso ele vem de poção. Não, obrigado. Loja. Cara, por que que toda vez que eu vou numa... SMG. Nossa, eu queria muito isso. Toda vez que eu... Mano, tem que olhar... Ir na taverna e... Olhar primeiro e ver se tem loja. Vou pegar um Random Dice, vai. Meu Deus. Por que que a mina não pôr minha arma? Ah, eu... Estou mais dano contra... Monstruosidades, não é? E mais alguma coisa. Bestas e monstruosidades. Quero uma perinha pra gente par de nível. Faltar aqui, safado. Coração petrificado. Não, vou usar o dado. Obsidian Chest. Quero. Será que tem que usar bomba? Tocha. Arma off rende que dá dano de fogo. Pô, melhor que o meu que não faz nada, né? Mas 10% de chance de queimar. Sem armas. Pô, minha arma tá boa ainda. Vou no ouro. Boa. Porinho. Uh, Blacksmith. Sim. Atualiza minha arma. Eu não sei o que que reparou, mas... Eu não entendi isso. O que que é esse Atannement também? Ó. Eu vou pagar, sim. 153 a 184 de dano. Por que o range tá 30 barra 70? Eu não sei. Destreza ou baú dourado? Cara, eu tenho três chaves. Vamos no baú dourado. Cara, mas isso aqui dá muito dano esse... Quando eu dou o dash. Lease de grenade launcher. Caraca, eu peguei um... Dá pra vender arma? Não dá, né? Ah, velho. Eu não quero trocar minha arma, mano. Eu me apeguei a ela já. Caraca. Duas gárgulas. Caraca, eu desviei. Vocês viram isso? Nem sabia que isso era possível. Mas já foi. Agora ele vai ficar pê da vida. Tomei hit. Quase tomei outro. Meu Deus do céu. Não tomei por pouco. Meu Deus. Caraca, tomei hit, hein? Coisa que minha arma congelo. Já gasta. Se eu gastar dois, vai durar daí 20 salas? Não sei. Mas gastei dois. Minha entrada tá ficando muito cheia. Próximo andar. Destreza ou baú de sangue? Não, não quero pagar o meu coração, não. Destreza. Ih, passei um nível. Nem vi que ia passar de nível. Mais dois de... Ah, mais dois dashes. Bom. 100% mais dano. Mas eu tomo mais um de... Tomo mais um ou vou tomar um quando escolher? Não sei. Gamit para eles não vir. Não, vou pegar a estamina. Vai, nada ali é muito bom. Não vou pegar a estamina. Versed Shrine. Vamos olhar. Fiquei curioso. Meu Deus do céu. Ah, que os bichos explodem muito. Aumenta minha attack speed, mas dá um curse, quero. Menos um coração por stack. E caraca, muita destreza. Meu Deus. Dragon Slayer Stash. Caraca, que isso? Deck of Cards. Physical Slash Magical. Não sei muito o que que faz, mas estou usando. Tá, esse aqui vai longe. Esse aqui eu não sei o que faz. Tá, eu não sei, na real. Inteligência ou ouro? Inteligência. Eu já... Quer dizer, eu ia falar, tenho muito ouro, mas não tenho nada de ouro. Ai! Ai, desviei. Meu Deus. Ah, a mágica segue, eu acho. Destreza. Não, não segue não. Não sei a diferença. Essa aqui explode. Cara, não sei muita diferença não, viu? Explode alquimia, muito pelas poções. Não, não quero poção não. Não, a azul meio que segue um pouco sim, eu acho. É, a azul segue. A vermelha explode, agora amarela eu não sei o que que faz. Arcade, tente a sorte. Um de ouro, eu tenho um de ouro, vou gastar e vou ficar rico. Perdi. Acessório. Meu Deus, se alguém te morre, viu? Ai, meu Deus. A amarela dá mais dano. Meu Deus, velho, que isso? Ai, para de ser burro. Eu fui burro, eu fui burro. Tô sendo burro, o que eu posso fazer? Tô sendo burro, mano. Tô sendo burro, tô sendo burro. Meu Deus, faltava um pouquinho. Have you ever seen the rain? Conquista alcançada. Deu a todos os bosses no quinto andar. Tá achando de kit por cinco salas. 20 de milidemps. Cara, olha os acessórios que eu pego, velho. Joga fora essa porcaria, usa isso. Já vou jogar fora isso, vou jogar fora isso. Não sei o que isso aqui faz. Caraca, joga fora isso aqui também. Deixar tudo aí. Tem algum jeito de quebrar o item? Acho que não, né? Se tiver, desculpa. Comenta aí. Caraca, velho. Não ganho nada, mano. A gente vai morrer, mano. Tô vivo. Nossa, eu pei já? Quando você dá dash, 30% de ataque speed. É isso mesmo. Taverna. Ah, sempre tem loja depois da taverna. Só que das vezes eu não tenho nada. Eu tenho zero. Calma. Tô vivo. Não vou gastar, não. Treasure Rock. Tenho bastante bomba. Quero. Ui. Meu Deus. Coloca a pedrinha. Não, bola do guerreiro. Não quero não. Vou pegar mais bomba, vai. Concentrado, velho. Desculpa. Tô tentando muito não morrer, mano. Ouro. Não sei qual que é o mais forte, velho. Quer dizer, o amarelo é o mais forte, velho. Esse aqui é bom porque dá dano em área. Inteligência. Dragon Slayer. Ui. Perdi um acessório, um capacete, um offhand ou uma armadura boa. Por favor, algo bom. Ah, é mais uma arma. Uma arma mágica. Uh, Geo Blitz Range. Bom, isso aqui deve fazer algo. Deixa eu ver. Vamos testar. Cara que... Ah, é um bagulho de poison, né? É quando eu sou arqueiro eu viro mago, né, velho? Mas é sem querer. Caraca, eu morri logo, mano. Meu Deus, quantos vida você tem, velho? Pelo amor de Deus. Um gasilhão de vida. Pelo amor de Deus, amigo. Tá, não gostei. Porque isso aqui tá dando pouco dano. Tá com as cartinhas. Ou fico com isso. E pá, isso aqui é ainda melhor, né? Uh, Blacksmith. Mas eu só tenho um, né? Mas Dragon Slayer. Ah, mas é sempre uma arma rara, né? Nossa, armadura. Dá pra poupar mais? Mais três. Armadura. Dois de vida só. Humano pequeno. Eu grande, você fraco. Eu esmaga você. Ah, aparece aí. Deus, ele tá com armadura. Sei lá. A parte já foi. Milagro. E aí Tchau, tchau. E aí E aí E aí Foi Smaller Water Caraca, é tudo nome de música Derrote todos os bosses do sexto andar Já vou... Não Drago um Scale Arm Reduz todo o dano elemental tomado Caraca, é só isso? Ai, o desvio de... O que é a Tannement? Eu não sei o que é a Tannement Cara, mas as armaduras estão muito Troll, velho Minha armadura é mó boa Desviro o primeiro hit Toda sala Deve ser toda sala ou todo andar? Deve ser todo andar, né? Não, toda sala, velho É muito roubado Cara, é muito roubado minha armadura Não tem como Meu Deus, tem muita coisa na tela, velho Vou quebrar esses vulcão primeiro Foco aí Agora esse dragãozinho Ai, tomei hit, droga Não deu tempo de desviar Gasta também, hein? 3 de destreza Boa Mais 3 de destreza Nossa, demora pra upar agora, hein? Quer dizer, faz sentido Pai pra caramba Meu Deus, o que que tá acontecendo? Val dourado, tem uma chave Ai, desviei Morri Bom, eu culpo a gente não ter pegado um acessório Um capacete O capacete eu boto principalmente Que é raro, né? Bons Cara, que joguinho bom, velho Muito bom Meu Deus Não me deixe esquecer de jogos bons assim, não Pô, pegamos muito Mas é isso Por enquanto eu vou ficar por aqui Espero que você tenha curtido Eu curti demais Deixa o like Comentei o que acharam Se inscreve no canal Vários vídeos todo dia Sempre tem mês de mês, sete e meia Às vezes mais Live Tweet.tv Barra Force RDS Sempre as duas da tarde De quarta a domingo Tem o Force Lives Que é o meu segundo canal aqui no YouTube Se inscreve lá também Tudo que eu joguem lá Eu posto lá E é isso Nos vemos no próximo vídeo